Falar dos clássicos sempre é, antes de tudo, um exercício de encontro sobre aquilo que nós pensamos e a gente sequer sabe que pensa. Tem uma frase do Keynes que eu considero brilhante. O Keynes vai dizer, no livro mais famoso dele, que é a Teoria Geral, que muda a história da economia, ele vai dizer que as pessoas, por mais distante que elas estejam, por menos acesso aos clássicos, até mesmo à educação, elas sempre estão reproduzindo aquilo que algum filósofo ou algum sociólogo, enfim, ele fala de filósofos e economistas, mas aquilo que um filósofo, aquilo que um pensador ou pensadora já imaginaram. Dá um exemplo que ele é muito evidente. A primeira pessoa que vai dizer que o trabalho dignifica o homem, no sentido de que o exercício do trabalho é um elemento de realização da própria humanidade, é o John Locke. E se vocês lerem o segundo tratado de governo do Locke, vocês vão falar, poxa vida, parece que eu estou lendo aquilo que eu penso, em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos aspectos. Ou seja, o que existe de mais brilhante na humanidade é que, em alguns momentos, algumas pessoas conseguem sintetizar, não o que elas criam, porque a criação é muito difícil de determinar, mas aquilo que está circulando no campo das ideias e alguém tem a capacidade de colocar no papel. é que o pensamento clássico, e isso consegue ser mensurado nas universidades dos Estados Unidos, pelas sinapses cerebrais, ele praticamente abre um conjunto de sinapses. Ele faz com que as pessoas... É quase como se você fosse para a academia, em termos de capacidade de pensamento. E isso é algo que te dá um poder enorme para a construção do seu próprio pensamento, e mais do que do seu próprio pensamento, para a sua capacidade de dialogar com o mundo. Então, o que eu vou fazer aqui nada mais é do que um convite para que vocês leiam os autores. Vou tentar dar aqui as chaves gerais do que os autores trabalham, mas vou reiterar o ponto fundamental. Como professor, eu não posso dizer o contrário disso. É preciso objetivamente ler os clássicos, porque ninguém vai poder interpretá-los melhor do que vocês mesmos no contato direto com o conhecimento, com os livros. E isso vai fazer com que vocês se tornem mais fortes. Aqui nessa conversa, nesse diálogo, a gente vai falar pela ordem, talvez ali a ordem não esteja muito perfeita, mas a gente vai falar do Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Paulo Freire e Darcy Ribeiro, como quatro grandes pensadores que formam o pensamento brasileiro sobre educação, mas é importante frisar. Eles formam o pensamento brasileiro clássico sobre educação, mas já não é mais o que circula fortemente na gestão pública da área de educação. O que eu vou reiterar para vocês que é um erro. E vou tentar mostrar quais são os pontos comuns entre eles, já dizendo de cara, aquilo que o Rudá trouxe, que o ponto comum entre esses quatro grandes pensadores é que eles, de fato, estavam preocupados em fazer com que, talvez o Paulo Freire, certamente menos, aliás, talvez não, certamente menos, é outro caminho que ele trilha, mas Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, e não pode ser diferente disso, porque os três estão pautados no Anísio Teixeira, ele é o primeiro a pensar sobre essas questões, eles, de fato, querem construir um novo Brasil. E apostam que, via educação, é possível consolidar um novo país. Cada um priorizando um aspecto. Anísio Teixeira prioriza a construção de um novo ser, de uma nova identidade brasileira, a partir da construção de um conjunto de políticas pautadas num primeiro princípio, depois que a gente vai consolidar como educação integral. O Florestan Fernandes busca fazer com que a construção do novo país se determine pelas necessidades de desenvolvimento, considerando a situação do Brasil no contexto mundial. e o Darcy Ribeiro vai fazer uma atualização do pensamento do Anísio Teixeira, no sentido de que ele vai tentar fazer com que a afirmação da educação integral se coloque a partir da própria realidade dos sistemas públicos de ensino. E aí a grande proposta dele é o CIEPS, que nada mais é... Eu fui para o Rio de Janeiro essa semana e visitei um CIEP, o que sobrou de um CIEP. Mas que nada mais é do que a nossa proposta aqui em São Paulo de Céus, mas não atual, no projeto original, que começa com o Fernando Haddad, na gestão da Marta Suplicy. Pouca gente sabe, mas a ideia do CELS... A ideia do CELS, inclusive, ela é... O projeto em si é menos relevante do que o objetivo. O objetivo era construir um centro de urbanização. eu era, na época do programa de mestrado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FFLS, no Departamento de Ciência Política, e o Haddad foi dar uma aula para a gente sobre aquilo que ele estava fazendo na prefeitura. Ele era assessor do Saad, do João Saad. E ele traz a ideia do CELS como uma alternativa para fazer um ponto de urbanização utilizando recursos de educação que ele considerava que eram recursos que, na gestão da Secretaria de Planejamento, poderiam ser aproveitados nesse aspecto de colaboração com a cidade. E aí depois veio o projeto e aí o projeto se aproxima muito do CIEPS como um centro de educação unificado com menos complexidade do que o CIEPS. Os CIEPS eram mais complexos do Darcy Ribeiro e do Brizola, porque qual que era o grande lance do CIEPS? E esse era o grande problema orçamentário. Era a união de educação, assistência social e saúde no mesmo equipamento. E o que pesou mais foi como dar conta dos custos da saúde, especialmente tratamento odontológico. Hoje a gente já não tem tanto problema no Brasil de questões odontológicas, a gente teve uma explosão de dentistas, exportamos inclusive para Portugal, mas naquela época, década de 80, a situação era bem diferente. Então, década de 80 virada para a década de 90 era um problema estrutural. já não é mais tão estrutural como era no passado.